olá pessoal tudo bem com vocês hoje vamos para uma receitinha de sabão caseiro é folhas e flores de mamão vai ficar maravilhoso olha só que eu tenho aqui ó vocês vão usar por flor está pode estar pegando assim ó um tanto assim de flor de mamão e duas folhas de mamão picada vai deixar o nosso sabão mais potente né e também perfumado com essas flores aqui olha que linda gente olha só vou usar nessa receita dois litros um de óleo aqui está aqui eu tenho dois litros que eu já misturei um litro de óleo um litro de gordura tá a gordura pode ser qualquer tipo de gordura ou sebo derretido vou usar 400 ml de soda líquida você pode estar usando soda em escamas 320 gramas ou pode transformar sua soda em escama em soda líquida tenho o vídeo como transformar sua soda aqui no canal vou usar 500 ml de álcool etanol mais você pode estar usando o álcool do mercado aquele mais forte aqui eu tenho 500 ml de água com cinco colheres de açúcar ok vamos para nossa receita agora que eu vou colocar o nosso dois litros aqui de óleo usado sendo um como eu falei de óleo e outro de gordura olha só para você ver o tanto que ele tá grosso olha não é só o óleo olha como ele tá grosso porque a gordura tá olha só pessoal tá vendo é um de óleo é um de gordura tá agora vamos colocar nossas aqui ó flores olha que lindas nossas flores olha e as nossas folhas picadas vamos misturar aqui e vamos colocar aqui a nossa glicerina caseira né açúcar com água mistura 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 e agora vamos colocar a nossa soda e aqui a soda líquida e vamos mexer aqui bastante viu e olha como que está ficando pessoal agora vamos colocar o nosso álcool devagar e mexendo sem parar e agora vou mexer até dar o ponto tá pessoal não vou bater com o mix vou mexer só na mão olha como que ele mudou né a hora que tiver aqui no ponto de forma eu volto ok olha pessoal como que tá ficando olha que lindo que tá ficando o nosso sabão mas ainda não tá no ponto eu vou mexer mais um pouquinho aqui quero adiantar aqui para vocês que eu coloquei meio litro de álcool né 500 ml só que não deu para ficar nesse ponto daí eu coloquei mais meio litro de álcool tá então nós temos aqui um litro de álcool ok é que a hora que eu coloquei outro meio litro não deu para mostrar para vocês olha só tá quase no ponto vou mexer aqui mais um pouquinho mas ele já tá bem bem grosso já prontinho pessoal aqui já deu o ponto olha olha o tanto que ele ficou grosso olha olha o ponto dele ó aqui já tá no ponto ó criou nata aqui por cima olha o tanto que ele tá grosso ó agora pessoal esse aqui eu não vou pôr não vou colocar nas forminhas eu vou deixar aqui na bacia para ele secar olha olha que lindo ficou um sabão glicerinado olha muito bom olha só lindo né gente então vai ficar o nosso sabão aqui ó deixar ele secar a hora que tiver no ponto de tirar aqui desenformar eu volto aqui ele andou muito rápido para dar o ponto mexi só na mão e olha só ficou uma beleza ok então depois eu volto para desenformar aqui junto com vocês olha pessoal meu sabão aqui eu esperei ele ficar no ponto de eu tirar daqui da bacia eu vou tirar aqui para vocês verem eu já dei uma soltada nele aqui ele tá bem bem firme mas não tá assim bom para usar não ainda tá mole aqui vou pegar aqui olha só olha só pessoal como que ele tá ficou parecendo um bolo mas ainda tá mole eu vou cortar ele aqui para nós ver como ele vai estar olha só que lindo maravilhoso olha só aqui em cima pessoal ó ele ficou aqui enrugadinho é por causa do álcool nossa mas ficou lindo ó uma cor deixa eu cortar aqui outro pedaço gente ficou maravilhoso e ficou muito cheiroso também olha pessoal ele ainda tá mole para uso viu e deixa eu falar para vocês ele demorou para dar o ponto desenformar eu deixei ele ficar aqui três dias tá então no caso vocês fazer a receita e de um dia para outro ele não tiver no ponto ainda de tirar da forma não se preocupe porque ele vai endurecer daqui para frente que ele vai ficar bem duro viu ele fica bem duro mesmo olha só e ficou muito bonito também vou terminar de cortar aqui e já mostrar para mostrar aqui como ficou tudo olha pessoal cortei tudo pedaço grande vou deixar esse pedaço bem grande assim ó olha que legal que ficou olha só ficou muito bom ficou cheiroso viu e ficou bom também de espuma olha pessoal vamos fazer aqui um testezinho na espuma aqui vamos olhar ó vou colocar aqui nossa espuma demais da conta olha só olha gente que espuma o que faz olha olha espero que vocês tenham gostado dessa receitinha comentem compartilhe aí com os amigos deixe o seu joinha aqui no canal olha só espuma e uma beleza ficou ótimo gente muito bom esse sabão viu ficou uma beleza que Deus abençoe a todos fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau 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 tchau